Aoe! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui para ver um vídeo do Akaitos Game Tinha me recomendado esse vídeo aqui Akaitos Game? Deixa eu até me inscrever aqui que eu não tinha inscrito Deixa o like Eu não conheço esse canal Quer dizer, eu já ouvi esse nome do Akaitos Game Eu já ouvi esse nome em algum lugar Eu acho que eu já vi algum vídeo desse canal, mas deve fazer muito tempo Por que ele está sempre no teatro quando eu inicio o vídeo? 10 curiosidades que você não saber sobre as creepypastas do Sonic Depois desse vídeo eu vou reagir a parte 2 que ele fez E depois eu vou reagir a parte 3 Essa parte 3 não vai ser essa semana não Bom, é isso, vamos nessa Quem não se lembra quando personagens Como Tails Doll Ou Sonic.Z nos causavam medo Pois é né, faz tempo Tails Doll eu sempre achei meio bosta Sonic Xer eu achava melhor Esperando para ser invocado às 3 da manhã O Sonic.Z Que assombrava o jogo do Sonic Sim, esses tempos foram divertidos Que tiveram creepypastas incríveis E outras decepcionantes Mas todos fizeram parte da minha infância E hoje eu vou mostrar para vocês 10 curiosidades que você não sabia Sobre as creepypastas de Sonic Eu acabei de me lembrar Tinha algum jogo, acho que era para Master System Ou para Game Gear Do Sonic Que se você Não, não, não lembrei Caraca, agora eu lembrei Era o Sonic The Hedgehog 2 Não, é o Sonic Neo Geo É o jogo para Neo Geo Pocket Eu não lembro se teve mais de um para Neo Geo Pocket Mas era o jogo do Sonic para Neo Geo Pocket Que se você não conseguisse Todas as esmeradas do caos O final do jogo Era o Sonic olhando para o céu E vendo a forma do Tails Que dava a entender que o Tails morreu no meio do caminho Era muito bizarro O que é isso? Eu sou Deus Eu sou Deus Ai meu Deus Não, não, não E não Não, não Isso Certo Hora Pai Elas é uma fake, uma transformada e outra monstruosa. A dieta do Lorde X consiste principalmente nas almas de suas vítimas. Needle Mouse é um espírito vingativo que foi acidentalmente assassinado por seus amigos e teve sua morte encoberta por 30 anos. Caraca! Durante os quais ela passou seu tempo confinada em Sonic 1. Cheia de raiva, ela assumiu a forma do mascote Sonic da empresa cega, cujo prédio foi construído sobre seu corpo. E ela começou a caçar seus ex-amigos para que ela mostrasse gostinho da tortura que ela passou por todos esses anos. Não se sabe muito sobre a vida de Sarah, mas ela nasceu por volta do final da década de 1930 até meados da década de 40. Em algum momento, ela começou a frequentar a faculdade com três de seus amigos, Michael, Martin e Luther. Diferente de qualquer creepypasta de Sonic, Needle Mouse é... Eu já tô pedindo as creepypastas de Sonic. Primeira creepypasta a ter uma história boa. E essas histórias se passam por fitas de VHS, que dá uma imersão diferente de como a história é contábil. Pedigam nos comentários se vocês conhecem uma creepypasta melhor que Needle Mouse. Fatal Erro é um vírus que manipula o corpo de Sonic. Ele deseja consumir códigos e se tornar cada vez mais poderoso. Antes de se tornar Fatal Erro, seu nome era Iris. E essa inteligência artificial era de boa. Até que seu criador mexeu com seu código e deixou ela toda bugada. E ela se torna esse vírus bizarro. Não importa qual jogo, ele vá. Fatal Erro apenas muda de acordo com o jogo. Os quatro braços de Fatal Erro são da verdadeira forma dele. O corpo do Sonic só tem dois braços. Então Fatal Erro só atravessa o corpo do Sonic com os outros dois braços. Se vocês souberem mais curiosidades sobre Fatal Erro, me digam nos comentários. E YX é uma entidade que assombra um home hack de Sonic na forma de um vírus. Para vazar as informações do jogador para um grupo de pessoas maliciosas na internet. Essa creepypasta foi feita por uma equipe brasileira. E YX tem várias habilidades. Mas algumas das mais importantes incluem a capacidade de manipular o jogo. E dependendo da vítima, YX tende a se transformar nos medos dela. Eu acho que eu tenho que começar a ver mais creepypasta do Sonic. Para mais informações sobre YX, assistam a esse vídeo que está aparecendo no card acima. No More Innocence é um espírito japonês que se alimenta do amor de infância de seus alvos pela franquia Sonic the Hedgehog. Ele é uma entidade separada do Sonic. Caraca? Sendo mais parecido com um funcionário usando uma fantasia do Sonic. Ele se comporta de forma semelhante a um poltergeist. Sendo capaz de mover objetos de fora da TV. No More Innocence não gosta da ideia de se chamar de Deus ou ser visto comum. Apesar de ser cheio de si, ele só pensa que é um pouco mais inteligente do que a maioria dos ex-exeis. E sim, esse Sonic conhece Sonic.z. É bem bizarro. Caraca? Demogri é um anjo que caiu do céu e é arrastado para as profundezas do inferno. Apesar disso, Demogri é uma alma gentil e simpática. Esse Sonic ajuda o jogador e não faz mal a ninguém. Ele só quer fazer as pessoas se sentirem bem. Por algum motivo, sua pele tem cheiro de cookie. Starved é uma encarnação do Dr. Ivo Robotnik, que tem um objetivo em mente. Alimentar sua fome insaciável, que ele desenvolveu ao longo do tempo. Ele é o mesmo cientista maluco que nós conhecemos. Eu estava prestes a consumir esta banana deliciosa. Starved matou canonicamente Sonic, Amy Rose e Ray, em sua linha do tempo. Menos Tail, tendo somente uma cauda dele que foi devorada por Starved. EZ foi uma das versões do Sonic.z apresentadas no Friday Night Funkin vs Sonic.z. Ele serviu como antagonista das músicas Faker e Black Sun. Ele finge ser o Sonic. E depois de um tempo, ele mostra sua verdadeira forma. Faker e Sonic parece uma mistura de Lord X com Demogri. Me digam nos comentários o que vocês sabem mais sobre o Sonic Faker. Sonic Has Passed é inspirado em um vídeo, onde Sonic 1 está todo bugado. E no vídeo, Sonic recebe um Game Over. Depois disso, aparece a frase Sonic Has Passed. Essa frase traduzida diz, Sonic morreu. Basicamente. Me digam nos comentários se vocês conhecem mais sobre essa creepypasta. Espero que tenham gostado do vídeo. Deu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Para não perderem mais vídeos como... Vou falar que tem muita creepypasta de Sonic que eu não conheci, hein? Pô! E até mais! Fui! Calma! Ô! Tá, poxa. Bom... Não sei. Bom, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal da Kytos, que está aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Ah... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.